O César continua elogiando aqui muito o César Black, né? Ele fala ali que o César pode continuar jogando sozinho, não precisa mudar de quarto, isso acabou virando um calcanhar de Aquiles ali, porém isso não torna todas as suas decisões erradas. Fred disse que a estratégia da indicação do César foi impecável. E aí galera, vocês acham que foi impecável o que ele fez? E aí eles chamam ele de corajoso e coerente, inteligente. Ao mesmo tempo eu acho que nessa parte que ele chama o César de inteligente, eu acho que é mais rincha dele com a Amanda. E eu acho que não foi tão inteligente a saída dele do quarto deserto pro mar. Mas que a jogada é jogo é jogo e não tem essa pegada de passar a mão na cabeça, beleza, suave. Mas a partir do momento que ele sai de um quarto e vai pro outro, sai, tem essa cena. Então falar aqui também que o Black, o Nicasso disse que é verdade que o Black se esforçou para que o grupo fundo do mar desse certo. Porém foi uma questão de sobreviver-se, porque ele tentou se infiltrar no grupo deserto e não foi aceito. Cara, é um jogo. Se ele tentou se infiltrar, se ele está tentando se infiltrar nas meninas ali, pra obter informação, é um jogo. Porém pode pegar muito mal pra ele aqui fora. Enfim, eu acho que é com vocês o que vocês acham da atitude do César, se foi correta. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que voto é voto, independente de qualquer coisa. Na minha opinião ele não está errado. Como eu falei da outra vez, o grande erro dele foi mudar de quarto. Mas se a casa não é das meninas, não é de ninguém, cada um vai pra onde quiser. Enfim, não está na regra. Você não pode ir pra outro quarto, é proibido. Então, cada um com os... Cada um. Não é não, gente? Diga aí o que vocês... Foi um tiro no pé do César Black ou não? Não é não.